Conta-nos certa feita que Jesus saiu com seus discípulos ao mar. Jesus estava cansado, deitou para dormir e o mar começou a ficar bravo. Ondas muito grandes banhavam o povo e barquinho e os discípulos começaram a ficar com medo, preocupados. Eram ondas gigantes, muito vento, uma tempestade muito grande e Jesus adormiu tranquilamente. Os seus discípulos então o acordaram, o chamaram preocupados, desesperados com aquela tempestade. Mestre, mestre, acorda mestre, vamos afundar. Então Jesus levanta, olha para os seus discípulos e diz, homens de pouca fé. Jesus olha para aquele mar, acalma o vento, a tempestade e tudo fica tranquilo. O barquinho se estabiliza, as ondas, o mar fica numa tranquilidade. Então, queridos amiguinhos, Jesus sempre está a zelar pelo conforto de todos nós, cuidadoso com seus discípulos, zelando sempre pela segurança deles. E estar sempre a zelar pela nossa segurança, nosso bem-estar, como ele acalmou a tempestade e a ventania, a natureza. A natureza o obedeceu, porque ele ama a natureza, ele ama a todos nós.